Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei, hoje com mais um baboso dos youtubers pra vocês. O vídeo de ontem falando sobre o namoro da Kéfera ficou na A bem alta aqui no YouTube, e isso foi por causa do teu joinha. Então já aproveita e deixa o joinha nesse vídeo também. E em um textão no Instagram, a Raiz Anicácio falou sobre aparência, disse que estava ficando até obcecada por emagrecimento. Falou que quer continuar emagrecendo, mas de uma forma mais equilibrada. Na publicação, ela também falou sobre a influência que exerce sobre as suas seguidoras nesse sentido. E o PC Siqueira fez uma tatuagem que gerou a maior polêmica nas redes sociais, e foi matéria de vários sites. Ele, inclusive, fez um vídeo comentando os comentários que deixaram nessas matérias. A foto que ele publicou no seu Instagram com a tatuagem tem mais de 4 mil comentários, e a maioria são críticas. Ele, inclusive, mudou o seu usuário do Twitter para detonado, pois foi o termo que essas matérias usaram sobre as críticas. Falando em tatuagens, a Kéfera também fez uma nova. Ela mostrou um pouco no seu Stories e também colocou um piercing. Ela ainda não revelou qual foi a arte escolhida. E a Dani Russo chorou no Stories ao se emocionar, depois de alcançar a marca de 7 milhões de inscritos. E o Romulo Krika vai estar na Globo. Ele vai participar do quadro Clique Esperança no Fantástico no próximo domingo. O quadro fala de vários jovens e ele vai mostrar a sua luta contra o preconceito e a bandeira que ele levanta de cada um ser da forma que quer ser. O Romulo tem 17 anos, é de São Paulo, e tem um Instagram bombado e também um canal aqui no YouTube. Ele já foi reconhecido por grandes marcas, como a Lime Crime e também a NYX. Se você quiser conhecer ele, o canal e o Instagram, eu vou deixar os contatos aqui no box de descrição. O Clique Esperança terá 4 episódios e vai passar aos domingos no Fantástico. E no Twitter, a Nilce fez um desabafo sobre as críticas e os comentários destrutivos que são feitos nos vídeos. Ela disse que isso acaba com o ânimo dos criadores de conteúdo. Ela não falou sobre as críticas construtivas, mas sim sobre os comentários sem noção. O Felipe Castanhari comentou essa publicação, dizendo que vários comentários sem noção foram feitos no vídeo do Nostalgia Ciências. A Nilce retuitou um tweet feito pelo BRQS Edu, exemplificando os comentários sem noção que ela quis dizer nessa postagem. Em uma publicação no Instagram, o Japa informou que ele e a Bianca Anchieta não estão mais juntos. E um novo canal vai ser inaugurado hoje, dia 18, aqui no YouTube. O canal se chama Trilhando Outro Caminho, e vai contar com várias estrelas da internet e também de fora da internet. Personalidades super conhecidas. A Maju Trindade, Geise Arruda, Cacau Colucci e também o Gabriel Godoy. O canal Trilhando Outro Caminho vai mostrar histórias que inspiram, exemplos e histórias de superação. O canal Trilhando Outro Caminho é pioneiro no segmento, pois vai trazer vários assuntos em um só canal aqui na plataforma no YouTube. E os quadros terão dias fixos para acontecer. Anota aí. A Maju Trindade estará no domingo com o quadro Superando Limites. O Gabriel com o quadro Outro Caminho nas segundas, a Cacau com o quadro Eu Sobrevivi nas quartas, e a Geise com o Venci o Preconceito nas sextas-feiras. As entrevistas prometem ser bombásticas. Eu tive acesso aos bastidores de algumas delas, e teve uma bailarina que revelou que foi abusada sexualmente, e contou tudo sobre como aconteceu. Também teve uma rainha de escola de samba que vai falar que estava com câncer, e que desfilou doente. E vai contar também a sua história de superação. Vale a pena se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que vai rolar. Além disso, o canal está com uma super produção e um conteúdo de muita qualidade. Vocês podem conferir tudo aqui no box de descrição. E a Nina Secrets publicou um vlog, mas o que deu o que falar nos comentários foi a boca dela. Ela fez um preenchimento recente, e nos comentários do vídeo várias pessoas falaram sobre como a boca está estranha, inchada demais, grande demais. Foram vários comentários sobre a aparência dela. E falando na Nina Secrets, a Manu Carvalho publicou um vídeo Hit and Hate, onde ela, ao lado da Camila Toledo e do Arlindo do Esquadrão da Moda, avaliam os looks da Nina Secrets. No vídeo, a Camila fala que o jeito da Nina se vestir é jeca, e que ela usa tecidos pobres e baratos. No vídeo, ela também fala que, pelas fotos, parece que a Nina sofre de efeito sanfona. Nos comentários do vídeo, as pessoas falaram que eles estavam exaltando a magreza. Ela respondeu dizendo que não era nada disso. No Instagram dela, ela também respondeu falando que ela não quis dizer que a Nina é jeca, mas sim a forma de se vestir. No vídeo, ela reforçou que não tem nada contra a Nina Secrets, que não está falando da Nina, mas sim da forma como ela se veste, já que a Nina ela nem conhece. Bom, pessoal, esses foram os babados dos youtubers de hoje. Não esqueçam do seu joinha, ele é super importante. Também não esqueçam de compartilhar. Eu vejo vocês lá no Instagram. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.